Obrigada pela oportunidade. E essa questão da financiarização dos bens comuns é uma questão que eu abordo há muitos anos. Tenho vários artigos publicados. Você, a Diálogos do Sul, publicou vários artigos de minha autoria. A Bia Canabrava traduziu para o espanhol. E nós conseguimos republicar em espanhol no Rebelião de Madri e várias mídias internacionais, inclusive, com essa ponte que faz a Diálogos do Sul de língua entre os países de língua portuguesa e os países de língua espanhola. O que é muito importante, porque não é um assunto fácil de ser abordado, já que os argumentos que estão promovendo esses contratos futuros de água, o contrato futuro de água como commodity, são argumentos fortes, são argumentos difíceis de se explicar para a população, para as pessoas que não entendem das engenharias financeiras. Para quem entende já é complicado, menos ainda para quem não convive com essa linguagem técnica. A própria palavra commodity é uma palavra que tem vários significados. Eu sempre digo que commodity não é qualquer coisa, não é fácil ser commodity, né? A palavra commodity significa mercadoria padronizada para compra e venda, e essa palavra se tornou um sinônimo de finanças do sistema financeiro, um sinônimo de padrão internacional, quer dizer, essa padronização, que é onde a gente questiona o modelo, ele é um padrão determinado por interesses do sistema financeiro internacional, principalmente dos países do norte. Então, nós aqui do sul não discutimos e não participamos dos critérios de padronização. A gente não é consultado sobre esses critérios, nós não conseguimos determinar esses critérios, e não temos poder de barganha sobre esses critérios. O que está acontecendo agora já vem sendo ensaiado há mais de 20 anos. A OEA, há 20 anos atrás, tinha um relatório que dizia o seguinte, que o barril de água ficaria mais caro que o barril de petróleo, dado o fato que a água estava se escasseando no mundo. Agora, historicamente, se nós formos fazer uma análise histórica, e nós temos muitos historiadores que contam isso, analisam isso, a água, no mundo inteiro, sempre foi objeto de disputa comercial e de controle de guerra. Ou seja, quando o inimigo queria dominar um território, ele controlava, ou ele controlava o povo pela água, ou ele matava o povo pela água. Controlava pela água na medida em que ele dizia quem ia beber água. Só bebia água quem estivesse sob o domínio desse colonizador. E matava pela água, contaminando a água. Ou seja, joga químico na água, a população bebe e a população morre. Muito mais eficiente e muito mais barato do que gastar dinheiro com bomba, com artefato de guerra. O que ocorre, por exemplo, na região da Palestina, é o controle sobre o recurso hídrico. No Rio de Jordão. Exatamente, no Rio de Jordão. E se nós formos estudar a história da agricultura no mundo, da ciência da agronomia, e nós formos voltar lá 5 mil anos na região lá do Rio de Jordão, nós vamos compreender como se fazia o manejo agrícola a partir da escassez da água e do ciclo hídrico da água. Então, como você bem abordou, água é vida. Ford já dizia o seguinte, lá para trás. Controle a água, controle alimentos e controle o petróleo, você será dono do mundo. Então, a equação é uma equação muito simples. É o binômio água-energia igual agricultura. Água mais energia igual agricultura. Essa é a equação. No mercado financeiro, para que o mercado financeiro consiga trazer essa equação, água mais energia igual agricultura, ele precisa fazer o quê? Ele precisa buscar uma ligação, uma amarração, para poder trazer isso para finanças. Porque não é fácil financiarizar também. Então, o que acontece? Essa equação que faz água mais energia igual agricultura tem um denominador comum, e esse denominador comum é carbono. Então, o que acontece? A partir do desenho dos chamados créditos de carbono, eles tentam fazer uma equação financeira onde se tem um crédito de água mais um crédito de energia, que é igual a um crédito de carbono. E o que é o carbono? A fotossíntese na agricultura é a captação do carbono. Então, quando a gente fala de energia renovável a partir da biomassa, nós estamos falando do quê? Do carbono internalizado na soja, do carbono captado na cana, que é o chamado da fotossíntese, onde se elimina o oxigênio e se captura o carbono. Isso só é possível com a equação água mais energia. O que acontece? Como nós estamos tratando de elementos que são bens comuns, bens de uso público, e existem constituições e tratados jurídicos que defendem o bem comum, por exemplo, a água que eu bebo, a água que você bebe, ela não pertence à iniciativa privada, ela pertence ao povo, e tem uma constituição que protege a água como bem comum. Para você, para o mercado financeiro, se apropriar desse bem comum, ele precisa de criar instrumentos financeiros para controlar isso. Esse é que é o problema da água negociada em bolsa. Então, eu sempre digo o seguinte, a água jamais pode ser negociada em bolsa, porque a água é insubstituível. Não existe outro substituto para a água. O petróleo negociado em bolsa, você pode dizer o seguinte, se você não tiver petróleo, você tem energia renovável, você tem energia solar, você tem energia eólica, você tem energia do gás de estímulo, você tem uma sequência de energias alternativas que podem substituir ao petróleo. Aliás, o petróleo deveria ser erradicado da face da terra, ou seja, o que nós pedimos é que não se faça nada com o petróleo, que deixe o petróleo debaixo da terra, porque ele só causa problema com guerra e com poluição e com impacto ambiental. Então, o petróleo negociado em bolsa é um problema? Ele é um problema, mas ele é substituível. Ou seja, se por algum motivo o preço do petróleo estiver muito alto, há como você trocar esse petróleo por outra energia. Aqui, você pode usar o álcool, você pode usar o gás, você pode usar a química. E aqui, a comunidade, quando não consegue gás de rua, usa carvão. Vai ali, pega uns pedaços de árvore, corta e faz carvão. Tem vizinha aqui, nossa, que não está conseguindo pagar o gás e está cozinhando com carvão. Volta para trás. Você consegue substituir isso. Agora, água não. A água não é substituível.